Estamos começando mais um Pausa Pro Horror e hoje a gente tá bem musical. E, claro, estou aqui com o meu amigo Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo legal, Ana. E você, como é que tá? Preparada pra falar aí dos clipes de horror, chacoalhar o esqueleto? Mas, ó, falou em música, eu já tô aqui preparadinha com a minha listinha. E é exatamente, né, esse o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre clipes de horror. Foi um tema que já foi pedido e aí eu esqueci e aí eu fui dar ideia pro Matheus, me achando super original. E o Matheus falou, nossos ouvintes já sugeriram o tema. Então estamos aqui pra agradar todo mundo. Em minha defesa é que às vezes minha memória ajuda, sabe? Às vezes eu lembro de coisas que eu não deveria lembrar, então, né? Não, mas é justo. Então hoje nós fizemos aqui algumas listinhas e vamos comentar alguns clipes de música que tem aí uma vibe meio horror, terror. Eu fiz uma lista um pouco diversa, o Matheus também, então esperamos surpreendê-los hoje. Né? Pelo menos essa é a intenção. Bem, Matheus. Ai, meu Deus. Você quer começar com a sua lista? Eu sei que você pegou umas coisas diferentes aí pra sair um pouco do óbvio, pra não ir muito no heavy metal. Porque quando a gente busca clipes de terror e tal, é óbvio que vai vir ali o black metal, o heavy metal. Essa galera que já tá acostumada, né? Com o horror. Já vem ali. Já é os clipes tudo com a galera que vai te dar um pouco de medo. Exatamente. Eu já pensei nisso. Falei, poxa, legal, vou pra esse lado. Mas eu pensei, pô, eu acho que é justo procurar uma coisa um pouquinho fora da curva, né? Tipo, tentar trazer pra um campo onde o pessoal não tava esperando. Até porque essa questão do videoclipe, ela é interessante, porque ela limita um pouco a produção. Uma vez que ali a música normalmente tem ali uns 5, 6 minutos, né? Uma música muito grande. Então, a história, né, tem que ser contada dessa forma. Então, muitas vezes, o clipe não vem já trazendo uma história, mas assim, trazendo um conceito, né? Então, eu procurei ir atrás disso, assim. E aí, pra abrir, né, o episódio de hoje, eu queria falar do clipe de I Miss You, do Blink. Olha. Não sei quem aí já tava ligado em clipes lá no 2003. Talvez lembre disso, que assim, esse não é um clipe que conta uma historinha, mas tem a banda tocando, assim. Como se eles estivessem vestidos com roupas dos anos 50, tal, dentro de um casarão, assim, escuro, né? Com um clima muito soturno. Tem também duas mulheres que elas parecem ter um romance, assim. Elas aparecem meio se beijando, meio que, de uma certa forma, jogando com a outra. Mas, assim, nunca fica muito claro o que tá acontecendo. Então, ele tem mais uma sensação de horror, um clima de horror, do que, de fato, uma história. É claro. Serve mais pra te deixar curioso sobre o que tá acontecendo, do que pra te assustar. Mas, ainda assim, é uma vibe meio creepy. E o horror é curiosidade, né? Ele brinca com essa nossa vontade, assim. Exatamente. Aliás, uma das coisas que eu achei interessante, assim, eu falei, pô, faz esse clipe. E aí eu me lembrei de uma outra coisa que poderia estar na lista. É até uma curiosidade, assim, fora da curva, mais uma vez. A ideia do Blink, o primeiro clipe deles, o de M&M's, ele já é engraçadão e tal. Mas, assim, ele teve uma versão censurada porque era muito violento. Porque eles, os três integrantes da banda, na época, era o Mark, o Tom e o Scott, ainda não era o Travis na bateria. E eles sacaneiam, acho que, namoradas ou garotas de programa. E aí, no fim do clipe, elas os assassinam. Então, tipo, você fica, porra, mano. Saca? Mas, ainda assim, é uma coisa engraçada. Mesmo baleados, eles fazem palhaçada, tocam, etc. Mas, assim, mesmo dessa forma, o clipe foi censurado. É, porque a violência choca, né? Exatamente. Também, eu compreendo essa questão de ser censurado e tal. Mas, eu acho legal, porque, assim, você falou do conceito e eu fui muito... Alguns dos meus clipes que tem na minha lista é muito nessa vibe do conceito. Mas, eu acho que é muito... Não fácil, né? Porque, vamos dizer assim, é fácil. Vai lá, Ana, e faz o clipe de terror. Mas, eu acho bacana porque é muito bom, é muito melhor contar uma história de terror. Eu acho que a história de terror até funciona melhor quando ela é mais curta, né? Não precisa estender ela tanto. Por isso que, às vezes, contos de terror funcionam melhor, clipes... Eu acho que tem essa questão de, tipo, entrar na história e o inferno já tá acontecendo. E você sair do clipe e ele continuar ali, né? Tipo, tem essa questão do... Não é algo fechado ali, com começo, meio e fim. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. É que, eu acho que no universo do videoclipe, isso fica mais complicado. Porque, invariavelmente, as pessoas vão pensar no thriller, né? O Michael Jackson já chegou deixando as coisas muito difíceis pra quem queria fazer terror e mexer com o horror nesse universo. Porque, além de ser um clipe enorme, né? Thriller, eu acho que tem, sei lá, 10 minutos, alguma coisa assim. Ele é muito bem produzido. Afinal de contas, o Michael Jackson tinha recursos pra isso, né? Sim. E ele tem uma historinha, né? Ele conta uma história. Ele vem nessa vibe de que, antes, não começo direto na música. Tem todo um conceito por trás do clipe. Exatamente. E ele inspira muito, né? Outros clipes são muito inspirados nele. Inclusive, um que eu separei aqui, que é o do Muse Trocontagion. Não sei se é assim que pronuncia. A gente desculpa o meu inglês brasileirado. Claro. Esse clipe, ele é um thriller vampiresco e tecnológico. Assim, até numa parte, assim, tipo, junta a galera vampira pra fazer uma dancinha no meio do clipe, sabe? Eu assisti, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, Nossa, mano, como é inspirado, como tem essa vibe thriller, né? Mas com a identidade do Muse, com essa questão das cores, de ser um pouco mais ficção científica, mas com a inspiração toda ali dentro do thriller. Eu acho isso muito legal. Sim, isso é muito bacana, né? Você conseguir notar a homenagem assim, né? É, e acho que thriller ficou muito como essa importância, né? Dentro dos clipes de terror, digamos assim. Porque qualquer lista que você for buscar, ele vai estar ali, tipo, é essencial, né? Você não pode esquecer de falar de thriller do Michael Jackson. E sem falar que essa música é muito boa. Ah, de fato, é. Aliás, qual música do Michael Jackson não é, né? Felizmente ou infelizmente, o cara era incrível, né, bicho? O cara era incrível enquanto músico, né? É verdade. É muito boa as músicas dele, eu gosto muito. Sim, eu também. Nossa, me dá uma agonia dessa galera que canta e dança ao mesmo tempo. Porque, assim, é algo pra mim que é inconcebível, sabe? Tipo, eu não consigo entender. E aí eu já vou puxar o gancho pra minha... Pro meu K-pop da lista. Eu escolhi Dreamcatcher, Chase Me. Esse grupo, né, de K-pop, ele é um grupo feminino. E esse clipe em especial, eu acho ele legal porque ele tem aquela vibe história coreana, japonesa, de terror. Que é o cara indo investigar, tipo, uma casa mal-assombrada, um lugar mal-assombrado. E aí tem toda essa vibe de, tipo, ó, estou com a câmera, fotos, aparece fantasma. Aquela vibe, tipo, estou aqui, nem casa de fantasma mesmo. E aí, claro, né, com as minas bonitas K-pop dançando e tal. Mas ele não perde a vibe mais horror, assim, o que eu acho legal. Porque eu assisti vários clipes de K-pop, porque eu queria trazer um K-pop pra cá. Porque os coreanos manjam muito de terror e a gente tem que falar isso. Fora que as traduções deles são muito bem feitas, né? No caso, os clipes de K-pop, né? Nossa, demais. E aí eu queria trazer um K-pop e procurei vários clipes de terror e tal. Mas eu sentia que muitos deles perdiam a vibe de terror por causa da dança, do... Enfim, da música em si. É, eu fiquei com essa sensação também. É, mas esse aqui, até a música, ela é mais pesada, sabe? Ela tem aquela carga mais guitarra, aquele som mais pesado. E que eu acho que combina muito bem em casa, sabe? E aí você consegue se manter no clima do clipe de terror. De estou contando essa história aqui sobre fantasmas. Então, cara, eu vou deixar claro uma listinha dos clipes que a gente vai comentar aqui, lá no post do blog. Então, não esqueçam de conferir e passar lá pra assistir depois. Bacana. E, assim, você comentou essa dúvida da questão do conceito. Eu também peguei pensando nisso. É um clipe que ele acabou nem entrando pra minha lista. Mas eu vou citar ele em nível de curiosidade, né? Pra quem gosta de assistir videoclipe e tal. Tem um videoclipe do Nickelback. Olha só, hein? Eu falando do Nickelback. Look at that photograph. Exatamente. Quem foi adolescente aí nos anos 2000 lembra muito dessa banda, porque eles tiveram vários hits. E um deles foi Sunday, né? Algum dia, em português. Mas nessa, tem um clipe que conta uma historinha e tal, e ele tem um lance sobrenatural, mas ele não tem uma vibe de terror, sabe? Então, eu fiquei meio, poxa, põe na lista, não põe. Eu acabei deixando ele fora da lista, mas, assim, acho legal de citar, porque ele é um clipe que conta uma historinha. Então, você que gosta de ver uma historinha, ficar, poxa, peraí, o que tá acontecendo? Veja esse clipe, porque, assim, ele super vale a pena. Nickelback, someday. Eu vou procurar, porque eu não lembro desse clipe. Pois é, então. Mas eu vou ter que procurar pra fazer a lista. Voltando pra minha listinha, eu fiquei pensando, poxa, eu preciso trazer um clipe nacional, né, mano? Para a banda brasileira. E aí, eu lembrei de um clipe que eu gostava muito, ainda que eu não seja muito fã dessa banda, e é o Paralamas do Sucesso, Ela Disse Adeus. Eu fiquei muito feliz que você trouxe uma música brasileira, porque eu tentei ficar procurando e não lembrava, assim, tipo, pensei em pitch, algo assim, mas eu não conseguia lembrar. Fiquei muito feliz que você trouxe. Pois é, cara, e pior que a Pitty tem um clipe meio de terror, assim, que as coisas tão meio que indo pra trás e tal. Eu não lembro o nome, mas eu sei que ela tem. Agora você falou, eu falei, opa, peraí. Mas, enfim, no clipe de Ela Disse Adeus, além de contar uma historinha, não é qualquer historinha, é um slasher. Se fosse um longa-metragem, seria um filme de slasher, que na história tem uma mulher que ela não é identificada, mas a atriz que dá vida a ela é a Fernanda Torres. Ninguém mais, ninguém menos, né, que Fernanda Torres. Apenas Fernanda Torres. Pois é, né, a Eterna Vani, ela, no clipe, ela vai assassinando os seus amantes, né, no caso, acho que são os três integrantes, né, do Paralamas. E aí, apesar do clipe ter uma vibe cômica, assim, né, dela quebrar a quarta parede, né, porque ela olha pra câmera, tipo, ah, olha só o que eu tô fazendo, né. Tipo, você tá ligado do que eu vou fazer, saca? Mas, assim, é um clipe muito legal, é uma produção muito bonita, assim, dá pra ver que os Paralamas não economizaram pra fazer esse clipe, e, assim, funciona muito, é muito legal mesmo, eu adoro esse clipe. Eu até abri aqui pra dar uma olhada, ele tá todo em preto e branco, né, da hora. Sim, ele tem uma vibe muito de cinema antigo, assim. Lembra, de fato, as produções de horror ali da Era de Ouro da Paramount, sabe? Não, muito bom. E, já que você falou em slasher, né, Tipo, já que a gente tá nessa vibe, aqui as coisas são todas. Esse roteiro é maravilhoso, que a gente faz cada um o seu roteiro e depois, incrível como bate. Pois é, né. Eu acho isso sensacional. Isso aqui é ano de amizade. Mas, eu trouxe um clipe que se chama You Are A Germ, do Rolf Alice, que é um clipe de slasher, assim, ele também conta uma historinha, tipo, adolescentes de uma casa, sozinhos à noite, o que poderia acontecer, sabe? Bem Jason, e aí, então, começa com, tipo, o cara com o machado quebrando a porta, e ele, tipo, usa um pano na cabeça, um negócio, tipo, é bem historinha de terror. E a música é muito gostosa, tipo, ela não é uma música sombria e tudo mais, mas ela tem essa vibe toda, tipo, dos adolescentes fugindo do assassino durante o clipe. E eu acho ele muito bacana, ele tem, tipo, um granulado, assim, que dá aquela coisa mais, tipo, old school e tal. Eu gosto muito desse clipe, então, já que a gente tá na vibe slasher, eu acho que valia a pena mencionar ele. E eu acho bacana porque, assim, o slasher é terror, né? Assassinato e tal, um monstro, um assassino correndo atrás da galera. Mas, ao mesmo tempo, não sei, pra mim ele não é o terror pesado, né? Ele é um terror assistível, ele é um terror gostoso. Então, tipo, eu acho que é bacana também de ser trabalhado nos clipes, porque você pode fazer algo mesmo com uma música mais rápida, mais ágil e ele combina. Pois é, cara, eu tenho essa mesma impressão sobre o slasher, sabe? Que ele é uma espécie de terror de entrada, assim, né? Porque, ao mesmo tempo que assusta e tal, até flerta um pouco com o gore, né? Porque o slasher costuma mostrar algumas mortes e... Enfim, eu acho que ele é o mais leve, assim, porque ele não busca te aterrorizar, mas te dar pequenos sustos, né? E contar uma historinha fechada. Sim, é aquele momento, assim, tipo, tentando fazer o carro pegar e aparece o monstro na janela. Exatamente. Dá aquele jump scarezinho. Exatamente, bem essa vibe. Aliás, que eu comentei que o slasher, ele faz fronteira, né? Ele costuma misturar muito com o gore. O próximo clipe que eu queria falar é o clipe do Ratos de Porão, que é uma banda que eu adoro, assim, tipo... Então, é uma felicidade pra mim colocar os caras aqui. Que é o clipe de Covardia de Plantão, que é um clipe gore, na real, né? Ele não é assustador, embora ele, assim, conte uma mini-história. Aliás, é a história do homem mais azarado do mundo. Pode esquecer lá o Joseph Klimber, lembra? Mas, por Deus, ele é Joseph Klimber! Então, pode esquecer o Joseph Klimber, porque a personagem principal do clipe Covardia de Plantão do Ratos de Porão é o cara mais azarado do mundo. Porque ele tá na rua, ele é assaltado, ele apanha de torcida organizada, ele apanha de uma gangue, ele apanha dos revives dessa gangue. É uma coisa, assim, impressionante. Ele é o cara realmente mais azarado do planeta. E... O cara não consegue, né? Exatamente! E de todas essas violências que ele sofre, assim, você vai vendo o gore da coisa, porque o sujeito vai sofrer, entendeu? Não, da hora. Eu não conheci esse clipe também. Eu acho que eu nunca vi nenhum clipe do Rato de Porão, olha só. Sério? Pra escutar a música, a música só, tipo, sem ver o clipe. Sim, sim. Eu acho que eu não lembro de nenhum clipe. Vou atrás de novo. Muito bom, eu tô... Vou aproveitar essa deixa, então. Olha, olha só, hein. O cara que gosta da música, né? Ah, você nunca viu? Deixa eu te indicar aqui, né? Tem dois clipes deles em animação que são muito legais. Muito legais mesmo. Um deles é Próximo Alvo, que é uma música sobre o 11 de setembro e tal. É bem maneiro. E a outra é Engrenagem, que, assim, não sei se os nossos ouvintes estão na nossa faixa etária, mas tinha um desenho da MTV que chamava Mega Liga de VJs Paladinos, que, assim, o traço imitava um pouco os desenhos do Cartoon. E aí a animação desse clipe, ela segue a mesma vibe. Então é um João Gordo igual do desenho, sabe? É bem maneiro. Hum... Eu gosto de clipe animado. Nossa, eu também. Eu até procurei alguns. Eu lembrei de um muito antigo, inclusive. Não muito antigo, mas enfim. Ó, você denunciando a idade, né? É, não. Era vibe de quando a gente tava no colégio, assim. Ai, doeu aqui esse muito antigo no tempo que a gente tava no colégio. Mas é aquele do Avenged Sevenfold. Do... Ah, só. A Little Piece of Heaven, acho que é. Que é toda a historinha do... Esse clipe me lembra muito animação musical, assim. Tipo, animação, tipo... Jack Skellington e coisa assim. E aí eu lembrei dele, só que daí eu pensei, tipo, ah, eu acho que esse é meio clássico, assim. As pessoas lembram dele. E aí eu não coloquei na lista. Pode crer. Mas, né? Vale aí citar... Eu acho que eu já vi esse clipe, mas é aquele lance. Como eu nunca fui muito fã de Avenged, ficou uma coisa meio confusa na minha mente, assim. Eu... Sabe? Você fica meio, ué? Com uma banda que eu não escuto, né? Na real. Eu tô ligado que tem o clipe, mas, né? É, eu também não escuto a Avenged hoje em dia. Mas eu lembro, galera curtindo e gostando, porque era um clipe longo, daí tinha tudo uma historinha. Eu lembro da galera assistindo, assim. Sim. Mas, já que a gente tá na vibe falando de coisas que a gente, né, não assiste hoje em dia, não escuta mais, eu coloquei aqui algo que a gente escuta até hoje em dia. E, recentemente, eles lançaram música nova. Eita. Estou falando de System of Adal. Olha só. Tem um clipe deles que me perturba a mente. É Spiders. Nossa, pode crer. Spiders me perturba. O Sérgio tem que nesse clipe me é assustador. Pois é, né? E é um clipe que vai muito do conceito, né? Ele é todo meio bizarro. Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo esse clipe. É uma vibe meio Frankenstein, talvez. Um negócio meio bizarro. Sim. Eu não sei. Eu não consigo. Mas esse clipe me dá um negócio. Ele parece a criatura do além, né? Uma coisa assim, bem estranhona mesmo. Meio fosco, assim. E ele meio que mistura várias paradas, né? Ao mesmo tempo que ele me lembra daquele filme Árvore da Vida, algo assim. Que Árvore da Vida. Porque tem esse cara preso, meio que com um cordão umbilical, numa árvore, um negócio que vem do chão. Tem umas raízes. Ele tem uma vibe meio... É, uma coisa meio louca. É, ele tem uma vibe meio... Como que eu posso dizer? Talvez mais rústica. De um culto. Parece que eles estão fazendo, tipo, uma magia, alguma coisa. É muito bizarro esse clipe. Maluca, eu tô com medo de reassistir o clipe só de você falar. Eu já tô aqui. Porra, malucana. Vai estragar essa banda pra mim? Memo? Memo? Nós é brother. Ela vai fazer isso comigo? Não, eu não vou... Não vou assustar. Inclusive, eu até... Eu juro que eu peguei ele, assim, boa parte. Porque eu pensei que você não ia trazer ele por causa do nome, né? Tipo, Spiders. Eu acho que eu falei assim, o Matheus não deve nem chegar perto desse clipe. Pois é. Não deve nem lembrar. Então, vou eu citar ele. Pois é. Aliás, aproveitando o gancho do medo de aranha, eu trouxe um clipe que fala sobre isso. Olha só, que loucura. Ó, nossa. Matheus, como que a gente casa essas coisas? Me diz. Como? A gente... Pois é, é que medrosos pensam parecido, né? Então, tipo... Verdade, verdade. Sabe aquele ditado, grandes mentes pensam parecido? Então, grandes medrosos também, pensam igual. Enfim, o clipe que eu trouxe é o clipe de Lulabai, do The Cure. E embora o The Cure seja conhecido pelas melodias tristes, assim, mais toturnas, né? E da maquiagem carregada, eles não são exatamente uma banda que usa o terror, né? É. A seu favor, no caso. E se você ouve, você tem uma impressão de que, tipo, beleza, é uma música triste, não é uma música que te assusta. No entanto, o Lulabai, que a tradução em português seria algo como canção de Niná, no clipe, o Robert Smith, o vocalista e rosto do The Cure, né? Ele tá deitado na cama, assim, ele tá cantando como, tipo, ó, tem alguma coisa muito bizarra acontecendo, mas você não sabe o que é. E aí, começa a aparecer umas teias na cama, daí tem um take que mostra várias aranhas em cima dele e tal. Até uma curiosidade sobre esse clipe é que o Robert Smith tem medo de aranha, assim como eu. Olha só! E aí, pra gravar, ele realmente tava muito assustado e ele foi meio que enganado pelo diretor, assim, tipo, não, a gente vai filmar, mas aí a gente vai colocar as aranhas longe e tal, não vai parecer que elas estão em você. Mas sim, ele colocou a aranha no Robert Smith. Meu Jesus, que sacanagem! Não faz isso com a pessoa! É, pois é, eu teria morrido. Seria o fim da minha banda, porque eu ia morrer. E, no entanto, o clipe não termina aí, porque tem uma coisa pior. Quando o clipe acaba, dá a entender que ele tá sendo engolido por uma aranha gigante. Como é que você conseguiu assistir esse clipe, Matheus? Eu assisti uma vez só, porque eu não sabia o que era. Daí, depois, nunca mais. Faz 20 anos que eu assisti esse clipe e hoje eu tô comentando aqui. Nossa, não, mas assim, essa coisa de aranha e tal é um medo sério, né? É uma fobia e eu acho muito importante respeitar, não seja igual esse diretor. Foi babaquinha, apesar, né, dos apesares. Mas eu tenho muita fobia real de lagartixa. Meu coração dispara, eu tenho taquicardia se eu vejo uma lagartixa, gente. É real. Todo mundo me zoa por causa disso. Eu sei, é zoável, mas é uma coisa tenso. Mas como você falou de The Curr e tal, eu vou fazer uma... Talvez trazer uma opinião polêmica, mas ao mesmo tempo já puxar o próximo clipe. Vou trazer o The Curr de hoje em dia. Melanie Martinez. Eita! Ah, The Curr de... Porque eu acho que ela tem essa vibe. Eu não escuto, eu gosto de ver os clipes dela de vez em quando, tipo quando lança e tal. Porque ela faz umas coisas bacanas. Sim. Mas é aterrorizador este negócio. E é aquela vibe, você não espera que seja uma música de terror. Porque é uma música bonitinha, sabe? Tipo, tem aquela vibe, tipo, olha que gostosa essa música e tal. Se você não prestar atenção na letra, algo assim. Sim. Mas ao mesmo tempo, os clipes são rosas, super coloridos, bonitinhos. E aí quando você vê, ela tá arrancando a pele do rosto. Eu fico, tipo, como assim, mano? É um lance meio Happy Three Friends, né? Você lembra desse desenho? É, um negócio meio bizarro. Lembro. Eu separei o clipe Mad Hatter, que é... Ela fala sobre essa mente maluca, sobre, tipo... Você vê que é uma pessoa que tá perturbada durante o clipe, né? Ele conta uma historinha. E aí ele é todo rosa. Tem uns bichinhos de pelúcia. Mas esses bichinhos de pelúcia estão com uma faca matando a galera atrás. Tipo, é um negócio assustador. Eu acho os clipes dela muito assustadores, assim. E ela tem essa vibe público adolescente, né? Tipo, ai, cabelinho rosa e tal. Mas é bizarro esse clipe. A maioria dos clipes dela tem uma vibe, assim, tipo... De meio que chocar. E eu acho isso legal. Eles chocam. Ele traz essa visão de, ó... Tem algo errado aqui. Partindo aí do... Não era pra ser assustador, mas é... Eu tenho um que... Até eu tinha comentado com você, quando a gente falou sobre esse tema. Que é algo que eu... E sempre me assustou. Mas é mais a vibe do que o clipe em si. Porque o clipe é só a banda cantando. Que é Pet Sematary, do Ramones. Que, inclusive, tem aí essa vibe do livro de terror, já, né? De Stephen King, Pet Sematary, tudo mais. Mas é uma história em si, é terror. Talvez eu me associe muito com isso. Mas sempre foi um clipe, talvez por ele ser muito escuro e tudo mais. Que me dava um medinho. E é engraçado que quando eu te contei isso, você falou assim... Mano, não consigo ter medo de Ramones. É, não. Eu não consigo. Porque eu amo os Ramones, entendeu? Eu amo os Ramones. Menos o Johnny, aquele otário, babaca. Mas eu amo os Ramones. Então, tipo, bicho. Não tem como. Eu não conseguiria. Eles podiam trazer o Pet Sematary aqui pra casa. Enterrar os bichinhos. Que eu ainda ia fazer carinho, sabe? E aí, a gente entra também nessa vibe de clipe sobre histórias. Que as músicas são temas de filmes de terror. A gente até chegou a comentar antes do podcast e tal. E tem essa coisa, né? Tipo, Hair Razor do Motorhead e tal. E a gente até não colocou na lista porque acaba sendo muito clichê e tudo mais. Mas Pet Sematary eu tinha que comentar. Porque, inclusive, eu amo essa música. Poison Heart e Pet Sematary são as minhas preferidas. Como não amar os Ramones, né? Como não amar os Ramones, eu te entendo. Pra mim também, qualquer coisa é desculpa pra eu citar os Ramones. Mas, enfim. Já que você puxou a carta do Stephen King, vou trazer mais um clipe brasileiro. E aí, eu queria já falar pros nossos ouvintes que procurem essa banda, por mais que ela já tenha acabado. É uma banda muito legal, chamada Envy Dust. E a música é o Meu Lugar. No clipe de Meu Lugar, ele é livremente inspirado no Iluminado, do Stephen King. E aí, inclusive, no clipe, né? A moça que será perseguida aí por esse algoz. O clipe começa com ela caminhando pra um instante, assim. Ela vai, puxa o livrinho. É um livro do Stephen King. Vai, abre, começa a ler e tal. E eles começam a mostrar o cara, né? Normal. E aí, ele vai enlouquecendo durante o clipe. Até a hora que ele vai até ela, né? Procurá-la e tal. É bizarraço, assim. E aí, é bom ver que, tipo, uma banda independente se preocupou em fazer um clipe tão maneiro. Com certeza, tirou ali algum dinheiro do bolso. Ou cobrou favores. Porque, assim, é um clipe muito legal de uma banda brasileira e independente. Então, procurem essa banda aí. Da hora. Aliás, Ana, desculpa eu pular a sua vez. Mas eu vou falar de um clipe que eu não ia falar. É que eu vou puxar um clipe do Iluminado. Tipo, inspirado no Iluminado. Você vê como as coisas... Eu também ia puxar um clipe aí. Será que você ia puxar o mesmo clipe que eu? Vamos ver. Vamos ver. Fale. Vai você primeiro. Eu ia falar de Third Seconds to Mars. The Kill. O Burmy. Que eles vão pra esse hotel, né? Tipo... Ai, sim. E é... Nossa, eu tô me sentindo muito imbecil agora. Porque eu assisti esse clipe um milhão de vezes e eu nunca me toquei. É, tipo, ó. Não tem nenhuma alma viva aqui e tal, né? O Jared Leto leva a galera pro hotel. É um hotel meio, tipo, inabitado. Não tem ninguém lá. E aí as coisas começam a acontecer nesse hotel. Tipo, bem a lá, Iluminado. Mas qual que era o teu? Exatamente. Então, o meu é um clipe do Slipknot. É o clipe de Spirit Out. Né? Acho que todo mundo já tá ligado nesse clipe, né? Porque ele é muito inspirado no filme do Iluminado, né? Vale lembrar. Não é do livro direto, mas do filme. E aí tem o baterista do Slipknot andando de triciclo, assim. Numa casa gigante, dando a entender que é um hotel. Tem também uma cena onde tem uma pessoa presa no banheiro. E acho que é o Koren, né? O vocal. Ele dando umas machadadas, assim, na porta. Enfiando a cara na porta e tal. Então, assim... Tem as menininhas, né? Vestida e tal. Exato. Tem as meninas vestidas, tipo... É bem maneiro, assim. Embora você veja que é uma produção que não teve, assim, muito recurso. Mas é muito maneiro. Inclusive, depois, né? Respeitando a nossa ordem aqui. Eu quero citar o Slipknot. Porque não era esse clipe do Slipknot que eu ia trazer. Porque o Slipknot... Aí aproveito, né? Pra babar ouve mais uma banda que eu gosto. O Slipknot tem essa questão, né? De eles se preocuparem em fazer videoclipes maneiros, né? Eu acho que você já citou eles algumas vezes aqui. E quando a gente fala de terror, inclusive, né? Então é. Porque eles têm essa vibe terror, né? Da máscara e etc. E aí, os clipes, eles não ficam longe disso, né? Eles sempre procuram contar uma historinha. Ou, pelo menos, fazer referências, assim. Mas diga, qual que é o seu clipe do Slipknot? Já aproveita. Ah, posso te chamar? Então, ah, então é nóis. Pode chamar. É o clipe da que foi a minha música favorita, assim, durante muito tempo. É Left Behind. Que no clipe tem a banda tocando numa floresta, assim. E aí é legal, você vê a direção de arte teve uma ideia muito bacana. Que é jogar um filtro cinza na floresta, né? Então, enquanto a banda é colorida, a floresta é cinza. Então dá uma visão bem pesada, assim, da banda, né? E aí tem um bode tocando com eles. Olha que maravilha, né? Um bode junto, assim, tocando e um bode do lado. Pra dar aquela sensação gostosa. E aí o clipe vai alternando. Cenas da banda tocando. E de um moleque que ele parece não estar adequado à cidadezinha a qual ele está. Então, tipo, tem um açougue, assim. Ele trabalha nesse açougue. Aí mostra ele dando umas cuteladas, assim, na carne. Ele passando num frigorífico, assim. O frigorífico é assustadorzaço. Porque é, tipo, muito escuro. E você só vê as carnes penduradas, assim. O molequinho passando. Não sei. Ele mora numa casa horrível. É o momento pior do clipe, para mim. É numa hora em que ele vai fazer um cereal, assim, né? Bem coisa de norte-americano. E aí ele enche aquela tigela, né? De cereal. Aí vai e abre a torneira, assim, pra pôr água, né? Só que sai uma água preta, assim. Uma água suja. Uma água horrível. Sabe o que? Porque a gente fala. Porra, mano. Você não vai fazer isso, né, brother? Tipo... Que maldade, né? Sabe? Você fala. Mano, você vai ter teto não tomando essa água, cara. Mas é um clipe muito legal, assim. Ele tem uma direção de arte muito bacana. Porque, claro, é mais uma coisa de conceito. Ele não conta uma historinha. Mas, assim, tudo que ele vai te mostrando, vai te assustando, sabe? Você fica meio, pô, esse moleque vai fazer uma chacina, né? Mas, assim, é muito, muito legal. Continuando nessa vibe Sleep Knot, eu não ia citar... Olha só, né? A gente faz uma lista, mas... Eu não ia citar, mas já que você tá falando disso... Tem o clipe de The Devil in Night, que é muito gore. Eu acho ele muito assustador, tipo... Não só assustador, mas eu acho que ele incomoda justamente por essa coisa do sangue. Ter a galera comendo mamão, um negócio, assim... Bizarro. E eu sou a galera do gore, né? Então... Sim. Inclusive, tipo, se você for procurar em listas e tal, ele sempre tá... Porque ele é um clipzão, assim, bem... Aterrorizante e tal. Mas, minha indicação real agora, já que a gente tá nessa vibe de grito... Um negócio mais rock... Eu ia citar a minha banda preferida do momento, né? Aí já faz algum tempo, que é a Spirit Box. Uh, aí sim. Bandaça, aliás. É, a Kourtney Laplaine é maravilhosa, incrível. Meu Deus, essa mulher. E esse clipe de Spirit Box, o Holy Roller... Ele tem uma vibe bem... Aquele filme de terror que eu não assisti, mas... Você já, Matheus? Midsommar. Midsommar, nossa. Ele tem essa vibe meio Midsommar, assim... Tipo, ah, coroa de flores... E aí, do nada, na parte mais gutural, mais grito... Ela parece meio demônio e tal. Tem uma vibe meio terrorzão, assim... E é uma banda maravilhosa. Mais do que recomendo. Inclusive, eu fiz uma maquiagem pro Halloween inspirada nesse clipe. Que, inclusive, a banda curtiu, né? Vamos lembrar aí que a banda curtiu. Que a banda curtiu. Nossa, não existiu. Que a banda curtiu. A banda retweetou no Twitter. Achei muito. Postou nos seus stories. Muito famosa essa menina. Achei demais. Enfim, meu coração ficou um pouquinho mais feliz ainda. Gosto um pouquinho mais dessa banda ainda. Mas eu acho demais. O cabelo rosa da Kourtney Laplaine. Eu vou parar, porque é muito amor. Muito amor, né? Muito amor pro Spirit Box. E eu ia ficar aqui falando horas e horas. Mas ouça um Spirit Box. E esse clipe é maravilhoso. Não, mas isso que é legal. Você gostar e fazer o que você gosta, né, mano? Ah, a gente tá aqui pra isso, né? Exatamente, exatamente. E aí, aproveitando que você citou aí uma mulher no som pesado. Eu gostaria de trazer uma banda só de mulheres. E brasileira de som pesado. Que é a Nervosa. Elas fazem um trash metal com um pouquinho de death metal ali. É bem legal o som delas. Agora, há poucos meses atrás, elas se separaram, né? Mas assim, a guitarrista que ficou com a banda, com o nome e tal. E já chamou novas meninas pra tocar com ela. Já lançaram música nova. A banda continua quebrando tudo. Mas esse clipe que eu quero falar é o clipe de Hostages, aliás. Que é Reféns, né, em português. E é um clipe muito bem feito, assim, meio gorda. Elas tocando numa espécie de hospital, como se elas tivessem presas ali e tal. É muito legal. Muito legal. E pra quem gosta, assim, de metal, vai sentir, assim, o coração tremer de maneiro. Porque é uma banda incrível. Vale muito a pena. Tanto clipe quanto música. E já que você falou aí, né, de estar preso, hospital e tudo mais. Eu vou puxar o gancho. Ai, meu Deus. Falar do meu penúltimo clipe. Ai, meu Deus. Que é o Cold, Cold, Cold do Cage the Elephant. Inclusive, eu mandei essa música pra você durante a semana, né? Mandou, mandou. Porque eu falei que ela tem essa vibe laranja mecânica até, né? Sim. Tipo, experimentos e tal. E é um clipe todo bizarraço, assim. Por mais que tenha algumas partes dele que não sejam assustadores, sejam mais em preto e branco, e não visualmente chocantes, o clipe do nada, ele vem e te assusta. E tem uma pegada meio ritual, um negócio muito estranho. E é uma banda indizinha, né? Tipo, é um negócio muito vendável, né? Então é engraçável ver, tipo assim. É, tipo, essa banda toca no Lollapalooza, tá ligado? É um bagulho... Isso é super acessível, assim. Poxa, que maneiro. Tipo, vem esse negócio comercial e ele tem essa pegada meio Alex, do Laranja Mecânica, com uma coisa meio crítica ao nazismo e tal. Tem uns nazistas no clipe. Sim. E, enfim, é um clipe bizarraço, vale a pena ver. E essa seria a minha penúltima indicação, então. Maneiro. E aí a dica pra quem gosta de uma coisa mais comercial, cabeças rolando nesse clipe. Uou! Isso é super comercial, adoro. Compro tudo que me vende com cabeças rolando. Eu falo, meu Deus, preciso disso. Enfim, ó, eu tenho só mais duas indicações também, assim. Vamos lá. Essa é uma banda que agora vai vir a polêmica, agora nós vamos ser xingados, nós vamos apanhar na rua, tá? Pelo menos eu. Iita. Mas assim, a minha próxima indicação é uma música chamada It Will, acho que é assim que fala, porque é uma banda alemã. É uma banda chamada Hemstein, né? Que é muito conhecida e tal. Acho que todo mundo que ouve rock há algum tempo já esbarrou com essa banda em algum momento e... Já ouviu do Rache, né? Exatamente. Exatamente. E nessa, eu... Desculpa o meu alemão, tá, gente? Foi mal, né? Só que quando tem esse clipe, conta uma historinha, né? De um assalto a banco e tal. Nem é uma coisa muito de terror, mas ele tem um momento de terror. Eu me lembro quando garoto, que eu vi esse clipe na casa de um amigo meu, do Rafael. E aí eu lembro que ele tinha baixado esse clipe pelo casar. Ele ficou, sei lá, sete anos baixando esse clipe, né? Nossa. No tempo da internet de escadas, em todo fim de semana, de madrugada, ele ia lá e ligava lá pra baixar. E acontece o seguinte. Um dos integrantes da banda, num determinado momento, assassina uma mulher. E aí eu quero deixar bem claro que eu não acho a violência contra a mulher bonita, legal, nada do gênero, tá? Mas é o clipe. E aí ele, depois de matá-la, ele dança uma valsa com o cadáver dela. Super fofo, né? Um negócio assim, levezinho. Não, levíssimo, levíssimo. Você gosta de clipe de dança? Já assistiu ela dança, eu danço? Então, assiste esse clipe. Vai adorar. Vai adorar. O cara é puta pé de valsa. Ai, ai. Mas, pra finalizar as minhas dicas, eu vou trazer algo, outra coisa super comercial. Mas é um comercial que eu amo. Eita, manda ver. Um comercial que eu adoro. Pênica T-Disco. Pênica T-Disco. Eu sou louca por Pênica T-Disco. Eu adoro. Caraca. Amo muito. Sério, eu assisto o Brandon Uri na Twitch jogando o que ele te vê jogando, assim. Caraca, menina. Eu gosto muito dele. Você já contou pra sua psicóloga que você tá fazendo isso? Que é muito... Mancada isso aí. Mas eu te entendo. Porque, assim, na moral, os clipes do Pênica, eles são muito bem feitos, né? Eu me lembro, inclusive, daquele... São... Aquele primeiro grande hit deles. Acho que era... I write tragedies, not things. Um negocinho. É, I sing, not tragedies. Exatamente. É muito bom. Nossa, era muito bem feito. E eles têm uma pegada meio terrorzinha, assim, lá no fundo. Ele tem aquela coisinha, assim. E o clipe especial que eu vou citar é o Eli Devotee, que é um clipe que tem, inclusive, o menininho de Stranger Things nele. E ele meio que vai um ritual, é um ritual de uma horinha e tal. E aí, tipo, aparece o Brandon Uri em uma tela e, basicamente, é esse menino assistindo isso, preso. Conforme ele vai assistindo o Brandon Uri cantando, ele vai ficando meio maluco, assim, né? Caraca. E aí, tem umas cenas bizarras que vai aparecendo pra ele. E esse menino é um autor incrível, mano. Porque as caras que ele faz no clipe é muito boas. Meu Deus. São muito boas mesmo. Enfim, é um clipe que a música é muito boa. Tem essa vibe meio, tipo, ritual e tal. E super comercial, super... Pode crer. Enfim, tem a NKT Disco, novamente. Baneiro. Gosto muito, escuto com frequência. Então, é a minha recomendação. Não vou assistir porque criança dá medo, mas pode achar que se um dia eu não tiver mais medo de criança, eu assisto. Não, tinha que ter um clipe com criança aqui, né? Tinha que ter um clipe com criança. A gente tem que dar o check aqui. Exatamente. Tem que ter toda a nossa set list aí de o que tem que ter no horror, tá aqui nesses clipes, né? Exatamente. Tem um outro clipe dele que também é famoso. Eu não vou lembrar o nome da música agora. Me desculpe, galera. Mas é um clipe que ele tá, tipo, de demonhão de pedra, assim. Eu vou colocar na lista também. Ah, só. Já vi, assim. Apesar de ser um demonhão feio, é engraçado, assim. É a cara dele. É, exatamente. Ele tem essa vibe... É isso que eu ia comentar. Ele tem essa vibe mais dark, por ser, tipo, um demônio e tudo mais. Mas ele é engraçado, porque a cara dele é bizarra e engraçado. Sim. Cara, eu adorava ver o clipe de Nine In The Afternoon. Embora eu não seja um fã de Beatles e o clipe seja declaradamente uma homenagem, inclusive clipe e música, né? Os dois são homenagens aos Beatles. Tipo, eu achava ele visualmente muito bonito. Então, eu assistia toda vez que eu tava ali na frente da TV e passava, eu ficava, olha, Nine In The Afternoon. Essa é uma das músicas que eu não gosto deles, provavelmente porque eu não curto Beatles. Mas... Eu não posso te julgar também, não acho muito bom também, não. Não sou muito fã de Beatles, assim. Mas, enfim. Enfim, vamos aqui pra minha última recomendação da listinha. Embora eu tenha pensado em mais alguma coisa aqui, eu acho que é pra fazer outros comentários. A minha próxima indicação é o Metallica One, que, embora o clipe seja só a banda tocando, assim, com um filtro azulado, inclusive é um filtro, acho que, muito usado nos filmes ali anos 80, dos anos 90, que, assim, parece que tudo é meio azulado, assim. No entanto, esse clipe tem duas versões. A versão é onde é só a banda tocando e tal, nesse hangar, com esse filtro azul em cima. E tem outra versão, que é a versão clássica, que ela tem trechos de um filme chamado Johnny Vai à Guerra, ou Johnny Sgaragã, de 1971, que é baseado num romance do Dalton Trumbo, de mesmo nome, né, Johnny Vai à Guerra, que é uma crítica à guerra, assim, né, dizem que é um dos romances seminais aí de crítica à guerra, ele foi lançado nos anos 40, e aí conta a história desse cara, o Johnny, que vai pra guerra, e lá ele é tremendamente ferido, o cara também vira quase um Joseph Klimber lá, perde braço, perna, rosto, enfim. É bizarro, e fica bem, por Deus, ele é Joseph Klimber! E, tipo, ao mesmo tempo que tô fazendo comédia disso, eu penso nesse clipe, eu fico, porra, que medo e tal, porque tem umas frases do filme e tal, mostra as enfermeiras, né, mostra ele numa espécie de roupa de proteção, assim, mas é creepy, assim. Ele não é assustador, mas ele é creepy, sabe? Ele te deixa horrorizado. É. Tem uma vibe pesada. E a música ajuda, porque, né, essa música aí, pra quem jogou Guitar Hero, com certeza tá ligado, né? São ali, sei lá, oito minutos de música que você fica, meu Deus, como que pode e tal. Inclusive, eu ouço essa música, eu penso no clipe, de tão marcante que foi pra mim assistir e ficar assim, meu Deus, que que é isso? Não podia faltar o clássico, né? Essa música do Metallica é super clássica. Mas, eu acho que tivemos boas indicações aqui, de tudo, a gente foi do K-pop ao grito, enfim, de tudo pra todos os gostos. Exato. Então, Matheus, falamos sobre música, foi um episódio inteiro dedicado aí aos clipes de terror e, claro, mesmo que sejam clipes também, dá um medinho, então chegou a aquela hora da gente indicar pros nossos apoiadores e a galera, nossos ouvintes aí, coisas que não são terror, né, pra dar aquela relaxada. Então, qual que é a sua dica de hoje? É um livro que eu tô relendo, que eu acho, assim, maravilhoso e, por algum motivo, acho que talvez a pandemia, fala assim, porra, volta nesse livro aqui, sabe, você tem mais coisas pra tirar dali. E é o livro Os Miseráveis, do Vitor Hugo, né? Eu tenho aqui uma tradução aqui até daquele autor de novela, sabe, o Valsir Carrasco. E aí, tipo, é bem maneiro, assim. Eu me lembro de ter lido pra escola e ter me feito questionar várias coisas sobre direitos humanos, sobre as questões sociais aí de onde a gente vive. Então, é bem legal, assim. Polêmica do dia. Eu nunca li Os Miseráveis. Porque eu li O Corcunda de Notre Dame e eu detesto aquele livro. Caraca. Acontece, né, bicho? Franceses, né, Matheus? Pois é. Eu não tenho muito o que comentar, porque, assim, do Vitor Hugo eu conheço esse livro e aquele poema que o Frejá fez a música, sabe? Então, pra isso. Não, mas o Miseráveis tá na minha listinha, assim. Eu quero ler um dia. Mas eu acho que eu preciso primeiro tirar um pouco do meu preconceito com os franceses e do meu trauma, que foi ler O Corcunda de Notre Dame, que é um livro muito de arquitetura. Mas, enfim... Eita, é. Tem esse probleminha aí. Mas eu não sei. Você leu lá os Palanique, que tem um livro que é basicamente planta? Botânica? Não tem. Não tem como defender. Turn down for what? Juro que não foi na maldade, mas é real. Mas e aí, Ana? Qual que é a sua indicação de hoje? A minha indicação de hoje é... Drogas pesadas. Ai, meu Deus. Gostamos. Vamos para a nova expansão de WoW Shadowlands, que tá aí. E eu, gente... Caraca. Tô viciada a fazer o quê? É um negócio, assim, que... Eu acho que todo mundo tem seu momento viciado em WoW. O meu demorou muito pra chegar. E chegou agora. E eu tô indo dormir tarde aí. Jogando. Você não quer indicar também o número do grupo de ajuda? Como sair das drogas, né? Assim, mas ó... Eu não tô deixando de trabalhar pra jogar, hein? Eu tô fazendo certinho. O negócio tá bem, assim. Eu tô controlável ainda. Ah, beleza. O capitalismo tá rolando. Fique tranquilo. Até porque eu preciso pagar o jogo. Exatamente. Não é preocupante. Mas eu sempre fui muito... Eu lembro de amigos nossos tentarem me ensinar a jogar WoW. E eu nunca consegui. Tipo, eu sempre achei que... Não, eu não consigo jogar esse jogo. Não é pra mim e tal. E aí a Josi, do Vertente Geek, que é a minha amiga, ela falou, não, vamos aqui. E ela foi tão didática comigo. Ela me ensinou tão, assim, que, mano, tô ali e sempre que eu posso, eu jogo com ela. Ah, então a Josi que é a sua traficante, então. Ela que consegue os bagulhinhos pra mim. A Josi é. Mas ela é uma ótima professora. Recomendo os vídeos de WoW dela no YouTube e tal. E minha amiga, incrível, maravilhosa. A Josi é muito, muito incrível. E recomendo a Josi também, além de WoW, recomendo a Josi. Poxa, é maneira. É legal saber que tem, assim, tipo, mina fazendo vídeo de WoW e tal. Porque, assim, eu não sou desse universo. Eu posso estar falando uma bobeira. Talvez tenha um monte de mina. Mas, assim, eu não lembro de ouvir falar que tem muita mulher jogando WoW. Então, eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo. Aliás, games em geral, né? É claro que, assim, gera aquela questão meio toxa. Às vezes a gente não fica claro que é uma mulher jogando, né? Porque, enfim, você sabe que vai vir Merlin em algum momento. Mas a Josi é bem engajada na comunidade de WoW e tal. E ela faz uns vídeos incríveis e tal. Explicando. Inclusive, tem vídeo novo explicando a história. Ela entende muito do lore do WoW. E eu acho que isso é mais legal, assim. Isso que acabou me conquistando, sabe? Tipo, ir atrás da história por trás. Porque eu já jogava Hearthstone. Então, meio que completou. Então, fica aí a minha dica. Vejo vocês em Shadowlands. E, já que chegamos ao fim, indicamos muitas músicas hoje. Muitas coisas legais. Eu vou indicar também o nosso Catarse. Que é, assim, sensacional. Inclusive, os apoiadores aí, no final desse mês, vão receber um planner. Olha só. Pra planejar 2021 e não perder nenhum episódio do Pausa pro Horror. Fiz um planner e imprimi bonitinho pra eles. Ficou com muito carinho. Ana que fez. Ah, eu vi lá no Insta. Achei maravilhoso. Marcadores novos. Enfim, a gente tem alguns itens físicos pros nossos apoiadores. Então, confira. Vai lá em catarse.me barra apoio pausa. E esse valor, a gente usa pra editar esse podcast. Então, a ajuda é muito bem-vinda pra gente continuar mantendo esse projeto vivo. Vão lá, que a gente usa esse valor pra fazer essas coisas acontecerem por aqui. Exato. Colem com nós. Colem com nós. E sigam a gente nas redes sociais. Eu sou arroba pausa para um café. E eu sou arroba dislike. E é isso. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Beijinho. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.